Nesse vídeo galera, no incrível ciclo digital, que é muito legal, todos os personagens do digital ciclos vai virar animatronic O Jax galera, vai ficar desse jeito aqui mano, um animatronic muito topzera O Kenny galera, vai ficar desse jeito, um animatronic muito legalzão E a Pomni galera, vai ficar desse jeito aqui mano, nesse vídeo muito topzera Só animatronic legalzão galera, e todos os personagens, vai se transformar em animatronic Mas galera, depois disso tudo velho, sabe o que é que vai acontecer mano? O Bolha vai encontrar a irmã gêmea malvada dele, eita maluco, a irmã gêmea malvada do Bolha galera, do Bubble, do incrível ciclo digital, é muito malvada Olha só aqui galera, essa aqui mano, é a irmã malvada do Bolha mano, eu já estou com medo dela velho Então mano, quando eu ver ela nesse vídeo, eu vou sair correndo muito rápida, porque a irmã do Bubble é muito malvada Só vídeo top que nós vamos assistir nesse vídeo aqui velho, do Fábio Dark Então galera, antes de eu apertar o play, faz o seguinte ó, deixa o like no vídeo agora Então clica no gostei galera, deixa o like no vídeo e vamos bater a meta de 2 mil likes nesse vídeo aqui do Fábio Dark Então não perde tempo mano, deixa o like no vídeo e comenta 3 emojis de coração, para eu me deixar um coração no teu comentário Então bora dar o play, porque o primeiro vídeo vai ser a irmã malvada do Bolha Olha só, ele já está com medo Mano, galera, ela está querendo jogar o Bolha lá para baixo mano Coitadinho do Bolha, deixa eu aumentar o volume Olha galera, mano vocês viram aquela foto galera, é o pai, a mãe, a irmã e o Bolha velho A família do Bubble mano, que legal galera, eu gostei hein Só que ela é malvada mano Desculpa irmãzinha, eu vou lhe pegar agora Bolha, toma, toma Agora você vai cair Bolha Por favor, não, uou Porra, ai galera, mano, coitadinho do Bubble galera, ele acabou caindo e ele estourou velho Essa irmã malvada dele galera, é do mal mano, eu não gosto dela não hein Ah, velho Uou, ele voltou ao normal Galera, ainda bem, velho O Bubble, ele é, ó Ele é imortal O Bubble, galera, ele é imortal, mano Ele não morre nunca Galera, quem for da tropa do Bolha, galera Comenta a tropa do Bolha, mano Porque ele é muito legal, ele é invencível, imortal No incrível, o circo digital que é muito legal Mano, até rimou tudo Olha, o Kinger chegou Eita Uh, olha O Kinger deu flores pra ela Tome folha Poco Pegou o Kinger A Gengel Você vai ser o próximo, Gengel Toma Eu engoli você, Gengel Ela é muito mal Eita Tá pegando Cuidado Bubble, o que aconteceu? Kane, me ajude Toma bolha, Jack O que? Eita, galera, mano Está tudo acabado, galera Ela conseguiu derrotar o Kane, mano E a gulha, galera Quem vai salvar todos os personagens Da irmã malvada do Bolha, mano Galera, eu quero que seja a Pome Que me ajude Não consigo sair Poder Você não vai sair A minha bolha é invencível Ok, tive uma ideia Ele não conseguiu conquistar ela, galera Olha a Pome Pome Você tem que escapar Vamos, Pome Vai pegar a raga, tá? Não 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 Baixe O que? Oh, não Uou Eita, galera Mano, vocês viram, galera Tem uma esteira, velho Que é um monstro A irmã malvada do Bolha Colocou todos eles na esteira E agora eles vão ser engolidos E vão pegar fogo, maluco Não Mano, não vamos deixar isso acontecer, não, galera Stop Ah, escapou Eita Ah, mano, coitadinho do King Você vai ser o próximo Vem cá, Pome Vou pegar vocês Eita Eu estou comendo tudo Quinto Quinto O que? O que é? Pega, mano Eita, mano Ela vai pegar todo mundo, galera Você vai ser o próximo Uh, pegou o Jax Ah, não, mano Pegou o Jax Vai Resista, Jax Vai, Pome Me dá um socaço Você não vai vencer Toma 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 Ah, não, mano Ela é invencível também Eita Galera Essa máquina malvada ali vai engolir todos eles, galera Quem será que vai aparecer pra ajudar? Só falta o Bubble, mano Ele tem que salvar todos os personagens Cadê o Bubble? Cadê o Bubble? É o fim, mano É o fim É o fim Fez o coração Vocês agora vão queimar na minha máquina, monstro Mostrou Toma 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 Estourou, mas voltou Toma Isso Boa bolha É luta Toma É luta Isso Deixa o like, galera Pro Bubble vencer ela Deixa o like Deixa o like Vai, Bubble Ajuda Vai vencer Teve uma ideia Oh, você deixou o like e ajudou Engoliu Isso Vai Ela vai ser comida Não Ah, ele lembrou da família dele Estourou Estourou Ele parou Boa Isso Ah, velho Que legal Galera, ainda bem, mano Que no final O Bubble acabou ajudando Então, ó, galera Você deixou o like e ajudou o Bubble A vencer a irmã malvada dele E no final ele conseguiu fazer Com que ela ficasse do bem, mano Ainda bem, galera Ele conseguiu vencer Só que agora, mano Os personagens vão virar Animatronics Olha só que legal Olha, galera Vamos aumentar aqui Vamos aumentar Uou Eita Galera, vocês viram Aquela porta abriu e apareceu Alguns animatronics malvados, mano Vai ser eles, galera Que vai transformar eles Em animatronic também Sim, não O game é o primeiro Sim, por favor, deixe-me ir Toma O game é o primeiro Toma Colocou o Freddy O game é o primeiro O game é o primeiro Ok, estou pronto para fazer isso Estou esperando O game é o segundo O game é o primeiro Galera O game é o primeiro O Game é o primeiro No filme Mole Network O game é o outro OJoe O/.O O reversible Vecicioso Opa Opa Não Não O O que é que ele vai virar qual? Ele vai virar qual? O quê? Galera, até o Bolha virou um animatronic, mano. Olha só, agora vai ser a vez da Zumball. Ele matou, ele não chegou. Vai pegar a Pominis. Corre, Pominis, corre. Zumball, cuidado. Eita, pega, maluco. Galera, a Zumball é muito fraca. Ela deu um murro no Kenny, só que não aconteceu nada, galera. O Bamba mordeu ela. Olha. Muita pega, mano. Virou, galera, tipo a Foxy. A Pominis tem que escapar, maluco. Vai, Pominis, corre. O que é ele? Oh, meu Deus. O Jax tá saindo. O que é ele? 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 Mano, a Pominis vai ser enganada, galera. Ela pensa que é o Jax que tá ali dentro do armário, só que é um animatronic malvado. Suar. Senhora. Pegou. Pega, Pominis. Impossível. Escapar. Não consigo. Toma. Isso. Boa. Boa, galera. Eu falei, mano. O Jax é muito topzeiro. É legal, mano. Ele chegou, deu só um chutão assim naquele animatronic. Ele vai conseguir vencer, galera. Porque nós somos da tropa do Jax. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Vai, Jax. Dá um soco nele. Dá um furrão. Eita, vai pegar a Gengel. Mordeu a Gengel também. Ah, mano. Peguei contra a saída. O quê? Eita, pega. Mano, todo mundo virou animatronic. Não, mano. O Jax virou. Uou. Eita, eita. Galera. Mano, vocês viram que legal, galera. O Jax virou animatronic. Só que ele ainda é do bem, mano. Então, galera. Ele vai conseguir ajudar. Mas, eu vou dar a chance. Vem. Ele vai. Correndo. Toma. Isso, Jax. Pega eles. Pega eles, Jax. No outro. Toma um chutão. Vem cá, Kenny. Pegou. Caiu. Ah, ele vai ser destruído. Galera, olha só, galera. Mano, eu tenho, galera, uma suspeita. Para vencer eles, tem que destruir esses animatronic malvados ali, ó. E o King acabou de chegar. Pode ser, galera, que o King consiga ajudar todos eles destruindo aqueles animatronic malvados. Guys, can I join you? What? O que? You can join us, silly. That's awesome. Thank you. Vem cá, vem. O King vai vencer, maluco. Impossível. Impossível. A roll evil. Have to get out. Oh, não. Going for your own friend. Oh, não. Yes, look at the time. Have to get going. Goodbye. Ele vai fugir. Ele fugiu. This will be more than enough of you. Ah, mano. I'm finally complete. Oh, what can I do for a year, sir? Capture a pome, Niii. That's all you need? Eita, mano. Galera, mano, só falta a pome. Eles vão tentar pegar a pome, galera. Escapa. Agora chegou a sua vez, Hagatha. Espere, você não vai conseguir me pegar, Jax. Meu Deus. Ah, eu tenho que escapar. Pegue. Uou. Toma. Uou, a Hagatha é forte. Uou. O quê? Ela virou o animatronic. Oh, não. There is it. The exit door. A porta da saída. O Jax chegou. Não, Jax, por favor. Não pega a pome. Não pega. Olha esse malvado aí, ó. Eita, galera, a pome deu só um soco no animatronic malvado. Chega, amassou a cara dele, doida. A pome é forte. Eita, não, mano. Eu me desculpe, mas eu não realmente quero fazer isso. O quê? Não, eu estou sozinha. O quê? Eu nunca queria fazer algo assim. Use isso aí, ó. Desculpe, espere, espere. Não, não, não. Parece que eu posso finalmente completar. Uou, ela virou, mano. Não, 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 não. O que vai ajudar? Isso. A pome vai ajudar. Toma. Toma, Jax. Toma. Você não vai estravar. Pegou. Isso. Boa. Vai para fora, meus bicho feis. Todo mundo. Boa. Conseguiram. Isso. Fuma a porta. Isso, olha o que eu falei Galera, olha só o que eu falei pra vocês, velho Eu disse que se vencesse aqueles dois animatronics malvados Os personagens do Incrível 5 Digital Eles voltariam ao normal, galera E foi isso que aconteceu, velho No final, todos eles se juntaram E conseguiram vencer aqueles animatronics muito malvados, maluco Mas eu gostei, galera Da forma deles, velho Animatronic Quem gostou, galera Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal Porque amanhã tem vídeo novo Então comenta os emojis de coração Se você quer um salve no próximo vídeo Me segue no Instagram, galera E me envia o teu desenho E, galerinha, olha só Aqui embaixo tem um botão Seja Membro Se você quer ser meu amigo do Roblox Quer ter os meus emojis Clica nesse botão Seja Membro e vem participar, beleza? Você vai ser meu amigo no Roblox Então é isso É nóis, tamo junto Eu te espero lá Valeu, fui!